Ó, dum-dum, ó, dum-dum, ó, dum-dum, ó, dum-dum, ó Se você quer sorrir, ó, é com o patatá Dum-dum e você quer brincar, ó, é com o patatá Dum-dum, se você quer sorrir e brincar, patatí, patatá Se você quer sorrir e brincar, patatí, patatá Dum-dum, se você quer sorrir, ó, é com o patatá Dum-dum, se você quer brincar, ó, é com o patatá Dum-dum, se você quer sorrir e brincar, patatí, patatá Dum-dum, se você quer sorrir e brincar, patatí, patatá Trazendo alegria pra cada coração Com muita energia e muita emoção Sempre na escola com os amigos a brincar Quero ver você assim cantar Dum-dum, se você quer sorrir e brincar, patatí, patatá